Evangelho de hoje desta quarta-feira, dia 13 de novembro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, vimos ali que Jesus estava passando entre a Samaria e a Galiléia, quando ele estava para entrar num povoado. Dez leprosos vieram ao seu encontro e gritaram, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus quer também nos curar. Estamos enfermos. Enfermos espiritualmente falando. Todos nós vivemos com o pecado original e precisamos deste toque de Jesus, da graça de Deus, para nos curar. E Jesus cura a cada um de nós. E o interessante é que esses dez leprosos não ficaram ali curados na hora. Jesus pediu que eles fossem se apresentar ao sacerdote. E no caminho eles ficaram curados. E assim também em nossa vida. Nós devemos nos apresentar a Jesus todos os dias. E caminhar, continuar caminhando no nosso dia a dia, passando pelas dificuldades, tribulações. E Deus vai, com certeza, nos curando no caminho, em nossa caminhada. E o importante aqui também, é um grande ensinamento, é que aquele que se curou, voltou e agradeceu a Deus. Era um samaritano. Nós também devemos ter essa consciência, que Jesus nos cura todos os dias, em nossa caminhada, mediante as dificuldades ali do dia a dia. E devemos ser sempre gratos ao Senhor. Rezar em agradecimento por todas as bênçãos e graças que Ele derrama sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Reconhecer o grande milagre da vida. E agradecer sempre a Deus. Ter esse coração agradecido. Imagine se amanhã, você acordasse, com somente aquilo que você agradeceu no dia anterior. É um exercício que devemos fazer. Será que estamos agradecendo? A nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, o dom da nossa vida, por estarmos vivos, caminhando. Seja grato a Deus, pelas pequenas coisas que nem reparamos ali, às vezes, no nosso dia a dia, na correria dos afazeres. Sejamos, sim, agradecidos ao nosso Senhor.